Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar, fica firme na fé, esperando O momento, quem sabe não é hoje, da vitória chegar, pois quem prometeu não, não te esqueceu E nem se cansou, no momento certo Sabe como é que você vai continuar prosperando? Mantendo a tua comunhão com Deus Sabe como é que a tua casa vai continuar de pé? Se você mantiver a tua comunhão com Deus A tua comunhão te faz ter intimidade com Deus E é isso que Deus está buscando com a sua igreja Que a maior profecia que existe ainda é a palavra de Deus sendo pregada Sendo confrontada a vida de muitas pessoas Porque você era uma coisa lá fora, mas o que te trouxe pra mim Vai dormir tranquilo, meu irmão Ele cumprirá Deus está dizendo quem obedece a minha palavra, conforme você vai obedecendo As bênçãos vão te alcançando e o milagre de Deus nunca faltará De ficar mais velho e se converter Olha pro irmão do lado e diga pra ele assim ó E quem tem promessas, antes que se cumpra O que você está fazendo lá no teu emprego, Deus aprova O que você está vivendo lá no teu colégio, Deus aprova A vida que você leva lá na faculdade, Deus aprova A vida que você tem com a tua família dentro de casa, Deus aprova Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo Eles estão em todos os lugares Estar aqui dentro ou pode estar lá fora Onde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão te acompanhando Não adianta viver uma vida dupla, crente aqui dentro e ímpio lá fora Transformar Uma aparente derrota Numa visível vitória A vida que você esteja, você tem tão Weimar A vida que você está vivendo lá fora Sim A vida que você esteja as forças